Por fazer um governo que só serviu a classe dominante, a custa da sangria de você que é classe média e você que é mais pobre, Bolsonaro foi derrotado nas eleições, mas deixou um cavalo de Troia, o Banco Central Autônomo, na figura desse incompetente aqui, que não consegue entregar resultado nenhum, mas com a sua gravatinha, seu terninho, continua fazendo discurso e tentando chantagear o Brasil, como o próprio presidente Lula já denunciou. Quem entendeu o que está acontecendo, a importância desse momento, assiste esse vídeo até o final, se inscreva no canal e senta o dedo para compartilhar. Você deve lembrar, uns oito anos atrás, quando a Dilma foi reeleita, que começou um processo de sabotagem do Brasil, desses que eram para estar produzindo, mas não queriam mais, queriam viver de juros patrocinados pela Fiesp, começaram um movimento para derrubar a Dilma. Vocês lembram disso? Quem bancou isso tudo foi a Fiesp do senhor Paulo Skaff. Lembra, eu não vou pagar o pato. E quem está pagando o pato até hoje somos nós, com essa enorme taxa de juros. A Dilma, sem experiência, caiu na esparrela de tentar fazer acordo com ele, subiu juros e desde então nunca mais baixou. E porque esses juros não abaixam, que interesse há naqueles detentores no dinheiro de voltarem a produzir, investir em indústrias, bons empregos e outras coisas, se eles podem simplesmente viver de juros que todos nós financiamos. É, você está pagando. É por isso que cada dia tem menos dinheiro no seu bolso, porque gente igual esse cara do campus aqui, continua sabotando o Brasil com juros lá na estratosfera. Então quem produz, prefere receber juros do governo a produzir, assumir riscos, ter que construir fábrica, contratar pessoas. E aí o país nenhum vai pra frente. Não existe, por exemplo, nenhuma política no mundo que tenha juros reais tão altos quanto esse que esse cidadão pratica. E que inclusive não entrega resultados, como a gente pode ver aqui. Ele fala que aumenta os juros pra reduzir a inflação, porque ele não tem comprometimento nenhum com a atividade econômica, diferente do Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve, que ele fica tentando falar que está copiando. ele só persegue a inflação e mesmo assim ele não bate. Sabe por que não bate? Porque a inflação nossa não é de demanda, né? Porque as pessoas estão aí comprando, comprando e o preço das coisas aumentando, porque a produção não consegue dar conta. É inflação de custeio, porque eles, Bolsonaro e sua turminha, pegam o que era do Brasil, como a Eletrobras e outras coisas, e vendem pra iniciativa privada. E a iniciativa privada começa a cobrar mais caro na sua água, na sua luz e outras coisas. Então, está mais que na hora do Brasil meter o pé na bunda desses caras, e mais que isso, faz com que ele responda pela falência que ele está levando ao povo brasileiro.